Ives, boa noite, Cassiano, com perspectiva, boa noite, Ives, com perspectiva de estabilidade ou redução da taxa de juros, Lopes Brasil, não seria uma boa opção, tem analisado a Lopes, eu tenho análise da Lopes no canal, não tenho qualquer interesse nativo e não tem qualquer relação com juros, a operação é uma operação de corretagem de imóvel, não vejo como futuro do setor, certo? A gente, quando olha para uma quinto andar, por exemplo, a gente vê claramente que diferente do setor de seguro, de insurtech, diferente do setor de corretagem de plano de saúde, aquele setor ali está evoluindo bem agressivamente no direcionamento de automação, inteligência artificial, aumento da capacidade de cada um dos corretores a operar com uma quantidade maior de clientes de forma mais automatizada. Eu não acho que a Lopes Brasil é uma operação que está num bom cenário ali, acho que eles fazem as coisas de um jeito antiquado, e é antiquado, não é antiquado agora, mas vai ser daqui a pouco, é de uma forma muito o clássico padrão do que seria corretagem de imóvel, eu não acho que aquilo ali é o caminho. A gente viu a CVC no setor ali de turismo com venda de passagem fazer a mesma coisa basicamente, assim, se manter rendendo. Eu digo que eu comentei isso aí recentemente, comento isso na análise da UIS, o setor de corretagem vai ser tomado, na minha visão, por operações que conseguem lidar com enxugamento na necessidade de mão de obra, e isso daí vai vir justamente através de popularização de inteligência artificial e chatbot, robô de conversa, que vai reduzir violentamente a necessidade de atuação efetiva do corretor, que vai de fato fechar o negócio, e aumenta consideravelmente o nível de operação feita online, não acho que a Lopes Brasil está alinhada com isso. Então não tenho qualquer interesse da operação e desvincularia bastante da taxa de juros, não acho que esse é o ponto.